Fala pessoal, tá tudo bem? A galera tem pesquisado muito sobre a geração 5 de processadores Ryzen. Eu vou estar deixando aí para vocês mais informações sobre o modelo Ryzen 7 5800X. Vai ter um vídeo aqui no canal onde a gente vai ver vários detalhes sobre esse processador para você saber se serve para você entre a relação de custo-benefício para poder jogar, para poder trabalhar. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber mais notificações. Mas a gente vai estar trazendo essa semana mais informações para vocês sobre esse modelo de processador para você saber se cabe no uso do seu dia a dia. Se inscreve aí embaixo, deixa o like e ativa o sininho.